E aí galerinha joia Então vamos mexer nessa tv aqui agora Filco PH4140U16D8G Cliente diz Que é Dá Som Olha o gaguejando, dá som não, ela liga Fica com a tela meio azulada Ela não Não dá imagem Mas fica com a tela acesa Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Vou ligar a tv aqui Dá um conferir Antes de mexer Liguei a tv Eu não sei se a câmera pega, mas a tela aqui Ficou azulada Você me dá um tapinho aqui Consegue ver que ela dá um Tá aceso, os leds tá aceso Quando a tela fica azulada aqui é porque falta De sinal de imagem Costuma ser curto na VECOM Isso aí já é de experiência Já peguei muitas com curto na VECOM Pra quem sabe Diagnosticar não é difícil Achar Esse problema Mas pra quem não sabe Isso aqui se torna Um pesadelo Achar esse defeito A TV também já foi em outra assistência Tem muita gente que fala que eu fico falando Que eu fico Sou muito repetitivo Mas aqui vamos entender Pra começar o conteúdo Furo aqui é 27 parafusos Só achei 7 parafusos na TV Então tá faltando 20 parafusos Abrindo a tampa aqui Já vê que tá desconectado aqui Mas beleza Não tá funcionando Mas o pior de tudo pessoal É isso aqui Os vídeos que eu pego Desses tipos de serviço Eu explico certinho Isso aqui não pode fazer Isso aqui é serviço de quem tá Desesperado Deixa eu focar aí A gente tem que pesquisar o defeito Tem que saber qual componente tá ruim Pra poder mexer Mexer no regulador aqui Na VECOM isso aqui Olha aqui Que bagunça Ressaldar aí o aterramento do cabo LVDS Aí ó Capacitor Isso é aquilo que eu já falei em outras TVs Que eu peguei com esse defeito A pessoa fica tirando peça aleatoriamente Ela não sabe qual peça que tá com defeito Olha aí Regaça aqui ó Não sabe qual tá com defeito Então tira e coloca Tira e coloca Não é essa Não é essa Não é essa E vai mexendo tudo Se ele achasse o defeito Com certeza ele iria ter criado mais defeito aqui Nessa linha que ele foi mexendo Pode ser que deixou algum curto aqui Algum capacitor Não é assim que se faz pessoal Vou mostrar Vamos fingir que ela não foi mexida Vamos começar do zero Vamos fingir que não tá essa bagaceira aqui Vamos fingir que tá tudo certo Eu vou tentar posicionar a câmera aqui Vou mostrar pra vocês Como acha fácil Esse tipo de defeito aí Da tela azulada Aqui não tem outro lugar De eu pôr a câmera Mas vamos ver se eu consigo explicar Primeiramente Como isso aí já é de praxe A gente sabe que tem um curto aqui na VECOM Põe um motivo na escala de BIP Coloca uma ponteira no terra Aqui ó Deixa lá Confere se tá aterrado Beleza Vem nos capacitor Eu falo que eles é caguetinho Os capacitor esses marronzinhos aqui Que eu vou mostrar aí Os marronzinhos aqui O outro elétron que eu mexeu A gente vem nisso Capacitor Tem que BIPar só de um lado Do outro não Mediu aqui ó Esse aqui ele arrancou Mas não sei pra que Porque ele tá certo Vou pegar o celular aí Pra me mostrar pra vocês Mais de perto ali Vou tentar não tremer Tem que ser bem detalhado Pra entender Ó Esse aqui ele arrancou Eu não sei por que Porque ó BIPou só de um lado Então não mexe Vamos pra próxima Aqui Ele mexeu nesse BIPou só de um lado Não mexe É simples Vamos nesse Não mexe Não mexe Ó Viu Ó Mexeu aqui ó Não mexe BIPou só de um lado Então aqui não tem nada errado BIPou de um lado Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Aqui também arrancou Não mexe Aí ó Não mexe Aqui não tem que mexer em nada Aqui também não Aqui também não Mexeu à toa E nos três principais Ele não mexeu Ó Aí pessoal Tá aqui ó Aqui que ele devia ter mexido Mas mesmo assim Se não tivesse mexido Eu arranco só o certo Como que eu vou fazer isso Eu vou aplicar aqui Um Um Fumacinha aqui Que vai Vai ficar branca Essa região E eu vou injetar A tensão De um volt Aqui ó Vocês conseguem ver Que aqui Essa linha É de doze volt Mas eu gosto De injetar um Porque um volt É seguro Porque o processador Da placa Essas Essas componentes Mais milindrosos Eles trabalham com um volt Então um volt É uma tensão segura Você pode pôr um volt Aqui um volt Aqui um volt Aqui um volt Ali Um volt Ali Que você não vai queimar nada Mas se você pôr dois Ou três aqui Já pode ser que queima Porque tem bobina Aqui que trabalha Com novecentos milivolts Novecentos Então depende Eu tô falando Em linha de alimentação Não aqui Que aqui passa sinal Onde passa sinal Não pode ficar Pondo nada aqui Não De volt Nem nada não Só tô falando Em linha que passa Alimentação Numa linha que passa Cinco volts Numa linha que passa Doze volts Aí sim a gente pode Ficar brincando De injetar Onde passa sinal Não Aí você já tem que saber O sinal que passa Esquema elétrico Aí você tem que ser Bem mais esperto Só vai pôr Aonde você sabe Que passa tensão E aqui tá escrito Então aqui passa Vou organizar aqui Vamos injetar tensão Aqui pessoal Vai ver que eu vou achar Esse defeito Sem ficar mexendo Em nada Então aqui Agora nosso foco É aqui Eu sei que é um Desses três aí O que que eu vou fazer Eu vou pegar Esse negócio aqui Que ele Sorta uma fumacinha Quando ele quer trabalhar E eu vou jogar Uma fumaça ali Eu uso aqui Um breu Esquentar Aquilo aqui Que eu acho que ele tá Descarregou Pessoal estranho É muito bom Mas ele deixa a gente Na mão demais Esse negócio aqui Ele faz uma fumacinha E joga um breu E joga a fumaça branca Aqui Fica bom de trabalhar Só que ele mais descarrega Do que funciona E ainda ele tá dando O último suspiro Antes de carregar Vamos ver se vai Pingou o breu ali Mas tem perigo não Pessoal Depois nós Lava Eu vou injetar Fumaça aqui Até esses Capacitorzinhos Ficar branco Quem não tiver Pode usar Álcool Isopropílico Moia com o capacitor Com o dedo Também dá certo Esse aqui O breu tem que ser bom Acho que esse breu Meu já tá meio vencido Que não tem Desbranquecer Nem nada Vamos lá Agora pra Dica Eu esqueci De mostrar Um negócio Pra vocês aí Como é que vai saber Como tá dando Zero embaixo E zero em cima Como saber Onde injetar Tensão Né Tá bipando Os dois lados Pessoal Mas vou falar Rápido aqui Pra saber Qual lado injeta Tensão É o seguinte Se você pôs lá em cima E deu zero um E pôs aqui embaixo Deu zero dois Aonde der mais valor Pode ser zero um zero dois Aonde que der um valor Mais alto É onde a gente vai injetar Tensão Lá em cima Dá zero O multímetro Que tá funcionando 100% No terra Com terra Dá zero Se pôr aqui Vai dar zero um Vai dar Um valorzinho Mais alto Que zero Aí você já sabe Que é ali Que tem que injetar Tensão Deixa eu ligar Aqui Liguei Terra no terra Um volt Ali ó Eu vou injetar Um volt E Um amperes Um Um setecentos Noventa Quase dois amperes Aí já dá pra gente ver Vamos ver Se vai dar Alguma diferença Aí Na cor dos três Um desses três Mudar de cor É ele Porque ele tá com pasta Em cima Ele tá com pastinha Aí ó É o do meio Consegue ver o do meio Mudando de cor É ele Mudou de cor devagar Pessoal Porque a amperagem Minha ali Tá baixa Lá 600 miliamperes Tá consumindo Mas é o do meio Que mudou de cor Porque a pasta Ele deixa Meio Arronzado Simples Não precisava ter feito Tanto de mão de obra Aqui ó Com essa técnica Aqui Você já tira Logo do meio E troca ele Acabou Aí tá os três Mosquiteiros Junta aí pessoal Tentar mostrar A troca aqui Sem ter que derrubar nada Eu gosto de usar Essa aqui ó Esse ferro Pinça Já vamos logo Tirar o do meio Que ele mudou a cor É muito difícil Errar Errar Na peça Quando a gente Injeta tensão O ferro Também Fri Demora um pouquinho Mas tirou Olha pessoal Vamos testar de novo Já sumiu Tá vendo Já não tem mais curto Viu que é simples Vai em cima Do culpado Aí teve um companheiro Que eu só fico Falou aí nos comentários Que eu só fico Blá 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 E repetindo Não fico repetindo Porque o cego Da gente só guarda As coisas repetitivas Pessoal Só as coisas Que a gente fica Repetindo direto Coisa que não repete Não guarda Tá pegando aqui Porque o pastorzinho Vou medir Aqui Multímetro Desligando Aí ó Tá em curto Mesmo Então por isso Que eu vivo repetindo Pra não ficar mexendo Se tá difícil Não tá achando Problemas Para um pouquinho Dá uma estudada Na internet Que tem Usar uma boa Aí Ensinando Que eu também Quero que os técnicos Ganhem dinheiro Na oficina deles Trabalhando Nesse também Se o cliente Aí tiver um pouco De noção De eletrônico Que ele consegue Arrumar a TVD Entendeu? Eu também quero Ajudar E hoje em dia Tem muitos recursos Para o pessoal Estudar Por isso que eu fico Achando ruim Ver esse tipo De situação Aqui Vou pôr o capacitor Aqui E vou arrumar Isso aqui Refazer Essa soldinha Tudo Eu vou tirar O capacitor Aqui ó Turma De outra Vcon Mais ou menos Perto da bobina No mesmo lugar Aqui Que eu sempre Guardo Essas Vconzinhas De televisão Que tá com tela Quebrada Pra poder tirar O capacitor Da mesma região Aqui Tirar os capacitor Aqui Como eu tô Filhando a câmera Também na frente Pode ser Que dona Vai a adinha Aí Aqui ele fica Bem alinhadinho Com os outros Três Beleza Agora eu vou pôr o ferro De solda Pra esquentar Só pra arrumar A solda Pra solda Ficar tudo igual Então já deu um grau Aí ó Já Passei O ferro De solda Pra não ficar Aqui as Pontas A soldinha Toda Pontuda E já limpei Também Eu gosto de limpar Com Nesse caso Que tava tudo preto E tinha breu Deixa eu ver Essa câmera Foca Eu gosto De limpar Com Tinner Pra tirar o breu Mas aqui Agora Vamos testar O mais importante Ó Bipan Só um lado E aqui E o trem E o trem E o trem Sujo Então mesmo se não conseguir arrumar É interessante Fazer limpeza Porque o próximo rapaz Que for mexer na TV Vai pegar o trem Limpim Vai dar menos desespero O maior tanque ficou mais bonito Beleza? Agora vamos pro teste Vamos pro teste Que é o mais importante aqui Pra saber se deu certo Vamos ver De praxe Mas igual falei Pra quem não sabe É um inferno Pra achar isso aqui Tem que saber Procurar quem é Então pessoal Quem gostou Dá o joia E se inscreve Quem não for inscrito Pra ajudar aí Ajudar aí Eu postar mais vídeo Eu ficar animado Beleza? Compartilhar conhecimento aí Turma Obrigado E um abraço